Nós vamos agora acionar o nosso colega, o Cláudio Oliveira, que vai trazer mais um comentário. O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que o resultado das eleições municipais mostrou que o eleitorado escolheu a direita e extrema-direita. Pelo ponto de vista dele, o centro não foi vitorioso, portanto, a derrota de Bolsonaro é apenas uma mera impressão. Segundo ele, Bolsonaro administrou mal seu próprio cacife político e isso passa a impressão de que ele foi o grande derrotado. Pois isso ficou bem explícito nos resultados. Para cabo eleitoral, o presidente não leva a menor maneira, o menor jeito de permanecer a essa função. A afirmação foi feita em entrevista ontem, publicada pela Folha de São Paulo. Haddad fez o balanço que o PT ainda mantém seu tamanho, mesmo depois de perder prefeituras. Na ocasião, o partido conquistou apenas 183 cidades neste ano, contra 256 em 2016. O ex-ministro da Educação diz estar trabalhando bastante para colocar o PT em risca para o presidente Lula de volta nas eleições de 2022. Mas descarta sua própria participação. Para reverter os índices que já apontam a futura derrota para o PT para 2022, o trabalho realmente terá de ser árduo. Pois, apesar do gênio forte do presidente Bolsonaro, ele vem liderando as pesquisas. O levantamento realizado pela empresa Paraná Pesquisa, em um possível segundo turno em 2022, Jair lidera com 32,9%. E o Lula chega apenas com 17,8% nas intenções de voto. O PT realmente está cada dia caindo no ponto de vista do povo. O PT vai precisar de muita vitamina para não enfraquecer e levar outra derrota semelhante às eleições municipais. Boa tarde.